Música 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 E a minha boca, e a gente não Se você coca o meu mestre, eu acho que eu posso dar praia Eu não vou levar o meu mestre, eu não vou me ensinar Eu não vou me ensinar, eu não vou Já na verdade, eu já te coberi, eu estou Eu vou te cober, eu vou te cober, eu vou te cober, eu vou te cober Eu não estou, eu não estou, eu não estou Eu não estou, eu não estou